Número 1 Número 2 Número 1 É o tema do que falar com algumas pessoas que vocês acham que é uma pessoa que você acham que é um governo, mas um projeto que eles acham que eles acham que tem óbvio que a pessoa acham que não tem uma pessoa que acham que ela estava antes de ouvir umaika com a violação do quadro. E aí eu vou te falar com o outro exemplo. Eu vou te falar com aquela língua. Eu vou te falar com essa pessoa mesmo que eu não sei se ela fizer uma pesquisa que não tem outra peça. Eu vou te falar com essa pressão de uma equipe, eu não sei se eu fiz isso aqui no estado. que eu não estou falando sobre o que eu estou falando sobre o que eu estou falando sobre o que eu estou falando sobre a relação direta de incontro, na verdade, porque sobre essa situação, ela não é uma interpretação, ela está incluindo, acho que o que eu tenho é que eu conheço, da Língua e da Língua, pela Língua de 43, a gente é que eu estou falando antes de minhas ideias, nós não sei o que eu tenho, é que eu tenho esse momento, a pergunta, a Língua, da Senda, da Língua e da Língua, da Língua e da Língua uma interpretação inquilíbrio com a, de procura da AndrMM e traduzia eTERNO, Então, eu vou fazer essa imagem de acordo com o meu nome, que eu vou fazer essa imagem de carinha, com a primeira imagem de dados do Draco de Liberdade de Rua, que é um problema que eu estou fazendo, que eu estou fazendo a imagem de um programa de engajamento e de descer a uso e o de um grupo dessas drogas. Estou falando com a questão de dados do Draco de Liberdade, que eu estou fazendo a imagem de dados do Draco de Liberdade. É a resposta explicada quando, na determinada maneira, um determinado distante, é o ponto de velas interpretações, não é? Bem, precisa ser o planeta do planeta. Uma vida para os seus vejos é que devem ter que ter duas formas como o Supremo decidiu qualquer um que a vida é consciencial. Na consciência, o elemento da sua, entre as áreas, que na razão de uma maneira, daquilo que está certo, deve ser o planeta como um todo. Tem pessoas umagré de desenvolvimento em alguma forma como umgeon, Então, a equipe do primeiro, до atras negadoras perguntas, que a afetora é da parte da equipe que71 tem uma coisa que o entorno está sendo durado para o seu interior de um redusto péssimos e com que o exterior estão jovens no meu papel ou como esconder suas redes da classe. Trabalhamos o tempo de graduação de várias três cidades. São muito igual a combinação no meio do crescimento. Vamos ao meio da clara, e o nosso accountant, O que é que é que é que é o pincel ou chefe? O que é que é que é que é que é que é o pincel ou chefe? Tem um streaming a também, um show que é o pincel. Aqui, nombre, ele usa um fio de coisas que têm comigas. É um pioneira no Facebook, em tudo que o conhece é que é o pincel. E aqui, velho, você tem uma bonita em tudo que é o pincel ou tá bem grande, Mas agora você vai fazendo o que eu tô tendo aqui e eu disse a tanto atrás, o que eu avôo, entendeu que eu aguento pra você. Uma coisa do que eu quero é que eu vou morrer e só vou apesar de tudo pra isso eu vou viver o que eu vou ler agora. Porque eu quero ver o que eu tô em selvagem do que eu vou da cena que eu tô vendo. E eu vou me dar o que eu quero tá. Eu quero te CAL��ar, porque eu não vou me seguir lá! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?